Eu que comi, eu ainda há duas semanas em Lisboa, comi três bananas no final de tarde, puto, o que é que eu fui fazer à minha vida? Estão em casa com uma moca de caralho das bananas, não é? Puto, sequer sem cagar durante cinco dias. Puto, juro, tive que ir comprar aqui dias, puto, caralho, para ver se cagava. Eu também quis ganhar.